Toda linha zero quilômetro, a pronta entrega você vai encontrar aqui na Iguatemi. E o Jorge falou o seguinte, eu não vou perder a venda. Não estou perdendo um negócio. Não. Não. Tanto pro zero quanto pro seminovo. Tanto pro zero quanto pro seminovo. O estoque é grande. O estoque é muito grande. Agora vamos falar de preço. É festival de preços baixos. Festival de preços baixos aqui na Iguatemi. Vamos provar esse festival de preços baixos? Tem, ó. Esse Gombiú Cruz é 16 válvulas a partir de R$ 17,690. Mais baixo que o preço de fábrica, viu? Ah, é? Opa. Condição de financiamento pro zero quilômetro? Uma pequena entrada e o saldo até 48 vezes. Até 48. Quem trouxe o carro com o pós-pagamento? Troca com troco, vem pra cá que aqui faz bom negócio. Tem que sentir firmeza. Ele tá firme e forte aqui. Olha, não vou perder negócio. Faça uma boa avaliação. Pode vir pra cá no final de semana. Pode. Final de semana, semana inteira. E o festival de preços baixos na Iguatemi continua. Inclusive temos vários seminovos, mas só dá pra apostar dois, né? Que não cabe tudo aqui, né, cara? Mas o estoque é grande, né? É muito grande. Vamos falar primeiro do Gol. Gol 1000. Gol 1000, ME98 pra 10,900. E uma saveirinha GL 1,895 pra 9,800. E a condição de financiamento também? Tem até em 48 meses? Até em 8 meses. No seminovos a entrada é parcelada e garantia de um ano a partir de 96. Ah, é? É. Tem um chorinho também? Tem um chorinho. Vem pra cá que aqui dá chorinho. Pessoalmente, né? Pessoalmente, pessoalmente. Pessoalmente. Então, o importante é você passar aqui e negociar. Ele falou que não vai perder venda. Então, o negócio é com você. Corre pra cá. Você nem escutou o que eu falei? Não, não escutei. Então tá bom. É a Avenida Rebouças. 2642, Rua dos Espinhos, 801. Todos os dias, Jorge? Das 8h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Telefone? 382-51-22. Mas não precisa nem ligar, não, viu? Corre pra cá. Igual tem luta. Obrigado. Obrigado.